Quebrada! Quantas vezes você já deu risada hoje? É, coloca a gente aqui que a gente tá com um vídeo aí Você já pode, por favor, compartilhar aí com seus amigos Todo mundo aí que você acha que deva ver esse vídeo pra dar um pouco de risada com a gente É o seguinte, vamos? Você e eu vamos dar risada vendo rima, velho? Porque tem aquelas rimas cômicas, aquelas rimas engraçadas E é isso que a gente separou pra vocês aqui hoje, mano Eu quero muito chamar a sua atenção pra esse vídeo Já dá aquele like aqui pra ajudar no nosso trabalho que faz muita diferença E eu sou muito agradecido, um mero humilde apresentador Bora de vídeo, vamos que vamos Cuidado que eu te deixo, olha só Eu sou bonitinho, esse que é o trabalho Desculpa, eu sou sincero, você é feinha pra caralho Desculpa ser sincero, mas quando é batalha você perde de 3 a 0 Ô Leozinha, esse pode ser seu proceder Eu sou feinha pra caralho e pego mais mina que você Quebra mais medo que eu, caralho Você quer falar de mina, mas você não deu trabalho Ó a referência da Lili e do Leozinho Você é sapatão, então chega no sapatinho Eu sou sapatão e chego no sapatinho O seu nome é igual seu pênis, diminutivo O seu nome é igual seu pênis, diminutivo Você quer ser pederasta, então demorou Você fala do pênis, mas ontem você não reclamou Vou voltar de BH, que tu disse, mas não era minha trajetória Volto pra BH e comemoro com a minha vitória Aí, pera, tu rima é opaco Tu disse que acabar o meu trinteiro do teu saco Aí, na moral eu me destaco E o teu bigode que tá mais falhado que o pelo do meu chuvaco Aí, eu sou meu pera, tu tá vindo cheio de onda Mas pra mim tu vai dar milhé Pra ele dar, aí na moral eu proceder Tu pode até querer dar, mas eu não quero te comer Aí, se eu for comer pedra Eu só vou comer pedra na rima Aí, consegue entender Aí na moral, parceiro, eu vou ter que esclarecer Eu já ganhei de vários caras Inclusive de 90 Pela é zero, eu vou ou volta pros anos 60 Aí, eu vou fazer com a lente Tu vai me ganhar quando tiver todos os dentes Na moral eu consigo o pesado talento que é pagar o dinheiro das suas contas Que engraçado Nem parece que você vive me pedindo dinheiro emprestado Oh, na moral, seu tonto Pior é que ele dá Vai acabar, se dá 50 contas Pior é que ele dá Se você não confia no seu amigo que vai no seu vale E aí, terra Quantas moedas falam em seu freestyler? Oh, oh, oh Eu não vou olhar pro lado Porque se não morro Eu vou olhar pra cima, lá que vem o meu socorro Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não vou ser preso aqui nessa batida A moeda não vale o meu freestyle, meu freestyle vale o vida Ah, 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 ah Não esqueça que Judas era discípulo Então continua seguindo a Judas, assim, por Jesus Cristo Morou? E com certeza não desce Desce do seu sangue ao som de dele Por favor, não se compare com o mestre Não me compara o culete Só que meu mano por isso espera Sabe por que eu entendo A perfeição a gente recupera É por que ainda não sou perfeita Eu sei que isso é uma verdade Por isso todo dia eu entro no fundo Porque eu estou em busca da minha santidade Ah, ah, ah Em busca da sua santidade Deixa eu te dizer Você busca a perfeição Só que perfeita eu não quero ser Eu sou bigão Eu sou assim Do jeito que me amanefiou Aprendi que eu não tenho que ser perfeito Jesus me aceita do jeito que eu sou Seu verso Falta um pouco de sagacidade Sabe que eu nem tô mantendo a humildade Até porque cê falou Big Mac É a verdade Sei que ele é o câncer Mascarado de felicidade Por isso que eu faço no rap Por isso que eu te mato E falo aqui na tag Puxa a vibe Cê sabe a humildade Tá vendo agora o que é de reconhecimento de verdade E esse é o distância Da fim desse pedaço Cê quer dizer meu parceiro Eu te faço de incapaz Eu tenho reconhecimento Ah, eu vou além Tem reconhecimento falando merda Até o Bolsonaro tem Mas o meu verso avança Não vamos tomar corote Vamos salvar as crianças O filho vai lançar Você é um milão Paga tanto de quebrada E não dá um papo de visão Terceiro round Que ele tava na pior Então faz barulho Pessoal pra ele se sentir melhor Tô feliz agora Pega a sua gima merda Sai daqui Joga fora Cê disse que tá aqui Tô infeliz Cê tá ligado Mano que tô dessa Que não tá paris Não vou mais encostar em você Na raça Que eu te ganharia Se tu tivesse aqui Um do outro lado da praça Aê Na moral Eu tô ligado Que agora é de meloca Eu sou daquele companheiro Que faço com tanto de lavar roupa O povo desse melhor Aparece até a muralha da China Eu vou jogar com o brother Porque você é um idiota E é nessa muralha Que eu escrevo a toda derrota Você é um monte de ganho Você é uma pela saco E é clínica que eu não me assonho Cê escreve minha derrota na levada Só que escreveu com transparente E ela já foi apagada Eu sou da caixotora Não quero seu fracasso Eu só escrevo a minha vitória Tá ligado? Eu não treino pra blazer Fita transparente A gente lê no raio laser O que você é uma na trilha Eu treino off-bank Ultra-Name de escarrilha O treino de escarrilha Tranquilão Eu sou treoce em gang Tu faz básica de cara Com nossa ascensão Ultra-Name de escarrilha Tranquilão Não faz para de babá Cara acabou Não chora não Tu como é que eu sou cracudo Até alguém já és o próprio Porque até o chavado Tem mais consciência Que tu sobe Só que rima não vou ser não é eficaz Essa tizuna É arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo rapaz? Você não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito É aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me brindendo aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo é uma piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entendendo na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Mas São Paulo Cê vira corintiano Ei Não tô entendendo Manuel, acaba com a sua vida Chava com você Sabe por que eu sou o Shrek E marca é boa E que é na beleza Sou o Shrek Porque eu sou homem de verdade Pra correr atrás da princesa Correr atrás da princesa Isso ele disse Mas não venceu Sabe por que você é o Shrek Seu nível tá tão distante do meu Esse cara aqui acha que é monstro Mas cê sabe que agora Eu já vou improvisando Assassinando esse MC Com o meu talento que eu demonstro Cê tá vendo mano Que eu chego fazendo Freestyle e pesado aqui na atitude Não é tão tão distante Porque hoje eu vim pra ser Um doutor Hollywood Tanto distante Cê tá ligado Rimando hoje ganha Lembra do tanto distante Minha fé é a que move as montanhas Merve a montanha Aqui cê apanha Cê tá achando que cê é o Skowfield Não tem atitude Não é doutor Hollywood Eu sou Mike Tyson Doutor Hollywood Cê tá ligado Que eu vou na caminhada Por isso que você é muito ruim Isso é um fato Sua rima que cê faz aqui É tudo enrolada Ele fala que ele é o Hollywood Por isso mesmo que hoje eu cheguei Ele é mesmo o Hollywood Só que ele fecha com os Holiday E... Cê tá ligado Faço freestyle Sem sacanagem É claro que eu sou Michael Schofield O prêmio da batalha Não é duas tatuagens Minha esquiva é Pique do Matrix É desse jeito Desviando o seu Bob Otário E agora pra tua casa É o itinerário Tu é gorda Rima balança É Pique do Matrix E a bala Pega na tua pança Mas como tu é parceiro Dá pra entender Cala essa boca Que eu volto Revidar no RAP No RAP É só merda Que cê solta Abate bala na pança Rick Que eu cheteia E volta E é desse jeito Passeiro Cê não entende A merda Que cê fala Com o microfone Você só dá bala Só dá bala Eu tenho uma tese Bate a bala Por aí E jorra maionese Mas tudo bem Passeiro Dá pra entender O beat Esse é o Biro Biro Patrocínio Do Habib Eu vou de tudo Toda vez que eu Fecho os olhos Para arretar O senhor é meu Pastor E nada me faltará E é por isso Que eu casei seu fim Cê arruda Eu grito Com frase decorada Eu falo Que ecoa de mim E essa aqui é a palavra É o compromisso Frase decorada Cê acha que ele Te orgulha disso Não Ele se orgulha disso Maluco Eu vou te explicar O quanto eu sou adulto Não foi frase decorada Aqui você cai Todo mundo Sentiu o poder Das palavras do pai Mas eu percebi Que sua rima é rasa Sinto a presença dele Não tiver que nem via Para minha casa E essa aqui é a parada Traz o seu suor Vibra legal Até o diabo Sabe ela de cor O diabo Sabe ela de cor Por isso cê atira Até o maior inimigo dele E admira Trava você Falando pra você Eu acho que chegou a hora Da gente ir pra nossa lista Dos salves aqui Porque é o seguinte Que nem os MCs Que eles são bastante campeões Em batalha São aqueles que estão acostumados A jogar os oponentes Pelos ares Por isso que o primeiro salve De hoje vai direto aqui Pro Tales Satisfação Tamo junto aqui no ofício Ele não era o Tales de Mileto Mas o próximo salve É da Priscila Patricio Tamo junto Seja aqui na terra Ou seja lá no céu Logo depois da Priscila O salve vai direto pro Mikael Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um Vídeo do Rimas Elaborada Satisfação E isso aqui foi mais um E isso aqui foi mais um